No mitologia de hoje, eu vou contar a história da guerra de Zeus contra seu pai Cronos. Mas antes, é importante dizer que aconteceu muita coisa antes dessa guerra. E eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Eu vou fazer um resumo bem sucinto aqui pra você. Primeiro só existiu o caos. Então ele ficou entediado e gerou Gaia, o planeta Terra. Aí ela ficou entediada e gerou Urano, o céu. Aí Gaia chegou pro Urano e falou, filho, bora fazer um incesto? Bora! Aí nasceram os 12 titãs e uma porrada de monstros. Mas Urano não gostava de monstros, então ele enfiou de volta na esposa da mãe dele. Gaia ficou chateado e chamou um dos seus filhos. Cronos, vem cá que sai fazer um favor pra mãe. Um minuto depois. Pai, fecha o olho. Mas daí revira a volta. Cronos também não gostava de monstros e não deixou eles saírem. Então Gaia ficou tipo, ah, seu cuzão, posso te chamar um filho e seu bebê. Então Cronos resolveu não ter filhos. Mas casou com a deus da maternidade. Ficou buchuda. E Cronos obviamente ficou putaço. Ah, é assim? Então eu vou comer o bebê. E ele foi devorando um por um. Mas quando chegou no sexto, a mãe escondeu o bebê e entregou uma pedra enrolada no cobertor. Cronos estava tão confiante que ele nem prestou atenção. E passarei que come pedra sabe o que tem. Aí Gaia jogou Zeus numa caverna, ele saiu bombadão e falou, agora eu vou mostrar quem é que manda. Bem-vindo ao Mythologia. A última vez que a gente viu Zeus, ele estava na sua ilha planejando como ele iria derrotar o pai dele. Mas o que ele não esperava, é que logo após uma sessão de 3 mil abdominais pra manter esse corpinho sarado, apareceu uma mulher desconhecida olhando pra ele. E ele ficou desesperado. Tipo, fudeu, descobriram o meu esconderijo? Mas logo em seguida, ela se aproximou e se apresentou. Metis, a deusa da saúde e da prudência. Ela é filha dos titãs Oceano e Tetis. E fora isso, ela também explicou que nem todos os titãs são a favor de Cronos. Alguns, como os pais dela e Temis, perceberam as injustiças de Cronos. Até porque Temis é a deusa da justiça, então mais do que ninguém ela tinha que perceber. Só que eles não se rebelaram porque eles tinham medo de Cronos. Fora que só porque eles não gostam do Cronos, não significa que eles vão gostar de Zeus. Então, eles simplesmente toleravam passivamente o rei dos titãs. Mas Metis era diferente. Ela não suportava Cronos. E estava disposta a fazer qualquer coisa pra tirar ele do poder. Então, ela foi conversar com a esposa dele. E chegando lá, ela questionou sua tia Reia. Que eu acabei de perceber que parece que não tinha Reia. E perguntou como ela aguentava ser casada com um tirano que nem ele. E Reia, percebendo que Metis era uma aliada, contou o plano secreto dela e de Gaia. E também a localização de Zeus. E foi assim que ela chegou lá. Então Metis disse que queria ajudar e perguntou qual era o plano de Zeus. E até então, o plano dele era basicamente malhar até o bíceps dele ficar do tamanho de uma combi. E afundar a cara do pai dele. Então Metis respirou fundo e falou. Senta aqui, meu querido. Vamos conversar. Porque se ele quisesse manter a saúde dele, ele ia precisar de um pouquinho de prudência. Com isso, Metis se tornou a conselheira de Zeus. E juntos, eles foram criando um plano pra derrotar o Cronos. Mas conforme os dias foram passando, sentimentos inesperados começaram a surgir. E logo, a relação deles deixou de ser apenas profissional. Eles realmente se apaixonaram. Foi tipo um lago azul mitológico. Mas seguindo a história. Depois de bolar um plano, estava na hora de botar ele em prática. Então a primeira coisa que Zeus precisava fazer, era conseguir aliados. Porque não importa o quão forte ele fosse, ele não ia conseguir ganhar essa guerra sozinho. E ele estava numa situação bem complicada pra conseguir aliados. Porque os irmãos dele estavam presos, e todos os outros deuses ou estavam do lado de Cronos, ou não queriam se envolver. Mas nem só de deuses se faz a mitologia grega. Porque Zeus e sua amada lembraram que tem uma galerinha esquecida que odeia o rei dos titãs tanto quanto eles. Os ciclopes e os hecatonqueros. Mas tio Gui, os monstros estão presos dentro de Gaia. Eu sei, meu querido Billy, com sua barba precoce. E é por isso que a primeira parte do plano é libertar os irmãos exilados de Cronos. Então, na calada da noite, Zeus entrou furtivamente dentro de Gaia. E com isso, ele chegou até o portão do submundo. Mas antes que ele pudesse abrir... Aí ele se virou e viu Campri. Uma criatura metade dragão, metade mulher, encarregada por Cronos de proteger a entrada do submundo. E aí, só tinha uma coisa que Zeus podia fazer. E no final, Zeus, apesar de ferido, saiu vitorioso. Aí ele abriu o portão e viu os ciclopes e os hecatonqueros, que estavam bem surpresos com esse acontecimento. Então ele se aproximou e disse... E assim que ele terminou de falar, os hecatonqueros avançaram e pararam bruscamente na frente de Zeus. Porque eles não eram as criaturas mais simpáticas do mundo. E eles também não gostavam muito de papo furado. Mas com um gesto, eles deram a resposta deles. Quer dizer, cada um deles fez isso 50 vezes. E na sequência, os ciclopes vieram e disseram que se vingar do Cronos é o que eles mais queriam. Mas ao contrário dos hecatonqueros, eles eram bem fracos fisicamente. Mas é aí que vem a parte interessante. Os ciclopes podem ter cara de idiota. Mas eles eram incrivelmente inteligentes. Então eles contaram pra Zeus que enquanto eles estavam presos, eles passaram todo o tempo tentando forjar uma arma que fosse forte o suficiente pra conseguir escapar. E eles fizeram. Mas o problema é que nenhum deles tinha poder o suficiente pra conseguir usar essa arma. Nem os hecatonqueros. Então eles chegaram à conclusão de que só um deus conseguiria usar ela. Nisso, um dos ciclopes veio e entregou a arma pra ele. E foi assim que Zeus conseguiu o seu icônico raio. Na verdade, os ciclopes viraram os ferreiros de Zeus. Sendo então responsáveis por manter o estoque de raios dele. Então toda vez que vocês virem Zeus segurando um raio, saiba que foram os fucking ciclopes que fizeram. E com o seu recém-adquirido grupo de ferreiros, Zeus imediatamente teve uma ideia. E pediu que eles criassem mais dois itens especiais. E agora corta a cena pra eles chegando de volta na ilha. Zeus conta pra sua amada como tudo aconteceu. Metis fica muito feliz, eles comemoram. E no dia seguinte, Zeus se prepara pra segunda parte do plano. Porque mesmo com seus novos aliados, eles ainda estavam em desvantagem. Então Zeus tinha que conseguir libertar os irmãos antes de confrontar o pai. O que era uma tarefa extremamente difícil, já que eles estavam presos dentro dele. Então o que aconteceu foi o seguinte. Desde que Metis chegou na ilha, ela começou a preparar uma poção. Que nessa altura já era pra estar pronta. Mas infelizmente não tava. E isso era um problema sério. Porque a partir do momento que o submundo foi arrombado e a campi foi morta. Virou uma contagem regressiva pra quando os titãs iam descobrir da rebelião que tava sendo criada. Então Zeus teve que prosseguir com a segunda parte do plano. E torcer pra que a poção ficasse pronta a tempo. E agora vocês já devem estar perguntando. Mas o que caralhas é a segunda parte do plano? Bom. Zeus saiu da ilha e foi em direção ao reino dos titãs. O endereço ele conseguiu com a namorada dele. E ele não se escondeu nem nada. Ele foi pela porta da frente. Encontrou a taverna onde o Cronos tava fazendo um happy hour. Entrou e parou na frente do pai dele. Todos os titãs se viraram. Logo em seguida, Cronos olhou pra ele e falou. Quem é você? Porque na verdade eles nunca se viram. Tanto que Metis teve que fazer um desenho pra Zeus saber quem era o pai dele. E pra responder quem era ele, Zeus disse. Cronos. Eu sou seu maior fã. Por favor me deixe trabalhar pra você. Eu faço qualquer tipo de serviço. Eu só não beijo na boca. Com isso, os titãs caíram na gargalhada. E o pai dele ficou tão de bom humor. Que ele realmente contratou o Zeus pra fazer os serviços que ninguém mais queria. Tipo, limpar vômito de bêbado. Lavar a cirula dele. E conforme os dias foram passando, o nosso protagonista foi ganhando a confiança de Cronos. Não o suficiente pra ser amigo dele. Mas o suficiente pra ser um serviçal confiável. E também um saco de pancada. Porque os titãs tratavam ele que nem lixo. Até que um dia ele escutou o pai dele conversando com Atlas. Que é um primo de Zeus e também o braço direito de Cronos. E eles estavam falando que tinha alguma coisa de errado no submundo. E que tava na hora de mandar alguém investigar. Zeus fingiu que não tava ouvindo e continuou esfregando o chão. Quando a conversa acabou, Cronos vem e diz pro filho dele. Que no dia seguinte ia ter um campeonato de bebedeira. Que eles fazem mensalmente ali na taverna. E que Zeus seria o garçom da parada. E essa é a oportunidade que ele tava esperando. Assim que terminou o horário de serviço. Zeus saiu correndo e voltou pra ele no gás. E chegando lá, ele imediatamente perguntou se a poção tava pronta. Metis disse que sim. Aí ele perguntou pro Ciclope se os itens que ele pediu estavam prontos. E eles disseram que sim. Então Zeus pegou a poção. Deu um comando pros Hecatonqueros. E voltou correndo pro reino dos titãs. Então chegou o dia seguinte e o campeonato começou. Zeus foi servindo todo mundo. E Cronos como sempre tava ganhando. Aí chegou uma hora em que todo mundo já tava meio bêbado. E o nosso garçom disfarçado aproveitou pra discretamente colocar a poção na bebida do pai. O rei dos titãs bebeu. E depois de alguns minutos ele começou a se sentir mal. A princípio ele achou que era só a bebida. Mas de repente ele começou a vomitar de maneira incontrolável. Ou seja, a poção era do óleo e uva. E junto com o vômito saíram os cinco irmãos de Zeus. Que por sua vez tirou o avental de empregado. Parou na frente de Cronos. Que ainda tava se recuperando da gorfada. E disse. O seu reinado acabou. Papai. E antes que Cronos pudesse tomar alguma atitude. Zeus olhou pra todos os titãs que estavam ali presentes. E disse que essa era a hora de se levantar contra a tirania do pai dele. E embora ele soubesse que muitos titãs não gostavam de Cronos. Só um se levantou. Prometeu. Que é filho de Apeto e irmão de Atlas. Então com esse grupo formado. Eles saíram correndo pra se reagrupar com os ciclopes e os hecatonkers que estavam esperando do lado de fora. E nisso os titãs já estavam na cola deles. Então assim que Zeus chegou no lugar. Um dos ciclopes sai correndo e entrega o raio pra ele. Na sequência um outro ciclope vai até Poseidon. E entrega um tridente mágico pra ele. Porque sim, foram os fucking ciclopes que fizeram isso também. E o último ciclope entrega o elmo da escuridão de Hades. Que dentre outras coisas permitia que ele ficasse invisível. E com isso começou a Titanomaquia. Também conhecida como a Guerra dos Titãs. Então agora vamos fazer uma escalação dos times. Lembrando que muita gente participou da guerra. Então eu vou comentar só os principais. Do lado dos Titãs tinham os irmãos de Cronos. Menos o Oceano que se escondeu pra não entrar na guerra. E fora eles tinham os Titãs da segunda geração. Como por exemplo, Perses, o deus da destruição. Menoés, o deus da fúria. E obviamente, o Atlas. Bora! Do lado de Zeus tinham os irmãos dele. Os Hecatonkeros, Prometeu. E mais pro final da guerra, Zeus conseguiu mais alguns aliados. Sendo eles netos de Oceano e Tétis. Mas dentre eles, só dois valem a pena ser mencionados. O primeiro, vocês provavelmente vão reconhecer o nome. Era um tal de Kratos. Não, não é esse Kratos. Mas ele foi a inspiração pro personagem do videogame. Já que ele também era absurdamente violento e impiedoso. Ah, e vocês devem ter percebido que até agora eu não coloquei nenhuma deusa na lista. E o motivo é que muito pouco é falado sobre a participação delas na guerra. Algumas versões dizem que elas nem participaram. Mas tem uma que tem que ser mencionada. Uma das irmãs de Kratos, que não é o do videogame, era Nike, a deusa da vitória. E sim, a marca do tênis veio por causa dela. E essa mina era porradeira. Quem já jogou Smite sabe do que eu tô falando. Na verdade, deve ser bem desanimador você ir contra a deusa da vitória. Mas agora falando da guerra em si. De um lado, os Hecatonkeros arremessavam rochas. Do outro, Persis atirava bombas de lava. Hades, em determinado momento, usando sua invisibilidade, conseguiu se infiltrar na base de TAM e destruir parte do arsenal e equipamento deles. Eu não sei exatamente o que ele destruiu. Mas deve ter sido alguma coisa importante. Tipo o roteador Wi-Fi deles. Em compensação, Atlas não precisava de equipamento. Porque ele era o tanque da parada. Ninguém conseguia derrubar o cara. Mas Zeus também mostrou a que veio. Nenhum Titã conseguia se aproximar dele. E uma coisa legal que ele fez, foi na hora de enfrentar o Titã da Fúria. Ele subiu na carruagem voadora de Nike. E enquanto ela foi pilotando, ele foi dando headshot na galera. Aí quando ele chegou perto do Mennoécio, ele tá com um raio tão forte, que o Titã afundou e foi direto pro submundo. Sem balde ação. E essa guerra continuou por 10 anos. Sendo que no final, a batalha decisiva ficou entre Zeus e Hades, contra Cronos e Atlas. E ao invés de contar como é que foi, essa vocês vão poder assistir. A guerra entre os titãs e os olympians forgede o landscape do mundo morto. Foi uma guerra que nós sabíamos que os titãs deviam ganhar. Luz! O que é isso? Seus cairos, isso significa um end para o mundo da das titãs. A guerra de piedade e cruzamento para o que é o mundo. Não há mais. Abertura E com os dois titãs mais fortes derrotados, não demorou muito para que os outros também caíssem. Então com o fim da guerra, os titãs derrotados foram aprisionados no submundo. Com exceção de Atlas, que por ser o braço direito de Cronos recebeu um castigo diferente. Ele foi obrigado a carregar o mundo nas costas, e é por isso que os Atlas tem esse nome. Já Cronos foi acorrentado na parte mais sombria e terrível do submundo. Essa cena até aparece na vinheta. E os Hecatoncrios gostaram tanto disso, que eles viraram os agentes penitenciários do submundo, para garantir que ele nunca mais ia sair. Depois disso, Zeus e seus irmãos montaram seu novo lar no topo do Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia. E por último, a única coisa que faltava, era decidir quem ia ficar com cada um dos três principais reinos. O céu, o mar e o submundo. Então os irmãos resolveram fazer um sorteio. Zeus pegou um pote e colocou três pedras preciosas dentro, uma de cada cor, representando os três reinos. Lembrando que o céu era o lugar mais prestigiado, enquanto o submundo era o pior. Porque o deus do submundo inevitavelmente vai ser odiado pela humanidade. Ele é visto como um demônio que quer tirar os seus entes queridos de você. Sendo que na realidade, ele é só o cara que administra a República dos Mortos, e garante que os prisioneiros que nem Cronos não fujam. E é válido mencionar que o submundo é um lugar bem desagradável, então nenhum deus quer morar lá. Então Zeus, tendo sido o líder da rebelião, se deu ao luxo de pegar primeiro. Mas o que ele tinha de carismático, ele não tinha de humilde. Ele não ia aceitar nada que não fosse o céu. E pra garantir isso, ele deu uma espiadinha antes de pegar. Aí você e Dom tirou a sua. E como ele não queria o submundo, ele espiou também. E por último, tinha sobrado só uma pedra. Então, cada um mostrou o que tinha pego. E quando o Hades viu o resultado, e a falta de surpresa dos irmãos, ele soube que eles tinham trapaceado. Mas ele não tinha como provar. Então, sendo o cara responsável que ele era, ele assumiu o cargo do submundo. E existem outras versões que dizem que Zeus não trapaceou. Mas levando em consideração que ele é a personificação do Egg inflado, somado ao fato de que ele pegou primeiro, eu continuo achando que foi trapaça. De qualquer maneira. Depois disso, o Hades foi pro submundo, e a relação deles ficou bem conturbada. Dando início a outras histórias, que um dia talvez eu conte. Mas a de hoje, infelizmente, acabou. Fui! E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da mitologia de hoje. E já que eu passei o vídeo inteiro falando de Zeus, esse vídeo foi patrocinado.